Um erro de cálculo pode ter levado a cobrança indevida de 1 bilhão e 800 milhões de reais nas contas de luz entre 2015 e este ano. O Tribunal de Contas da União aponta um pagamento maior de indenização a concessionárias de energia. Esse valor é cobrado nas contas de luz de todos os consumidores. Agora, esse dinheiro a mais vai poder ser usado para amenizar as altas das tarifas de energia previstas para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto